Está no Conselho Tutelar de Governador Valadares uma criança de um ano que, segundo a Polícia Militar, foi esquecida em uma creche do bairro Veracruz. Isso mesmo que você ouviu. A criança foi deixada na unidade e a mãe não apareceu para buscá-la. Esse caso aconteceu ontem. A dona da creche informou aos policiais que a mãe deveria pegar a criança até duas e meia da tarde. Porém, já havia escurecido e a responsável não apareceu. O curioso é que os militares não conseguiram encontrar a mãe da criança. Com o endereço dela deixado na creche, eles foram até a casa, mas foram informados de que aquela pessoa não morava no local. A criança continua em poder do Conselho Tutelar e o caso está sendo apurado em Governador Valadares.